E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão. Bom, hoje nós vamos iniciar uma nova temporada de Crusaders Kings 2. E Crusaders Kings 2 é um dos games que eu mais gosto da Paradox. E foi um dos primeiros jogos que eu coloquei no canal. Acontece que o jogo mudou muito. Então, por exemplo, aqui é a Noobland, que a gente falava antes, que era a área da Irlanda. Agora ficou extremamente difícil de jogar. Você tem as tribos, e as tribos podem ir para o feudalismo ou para as repúblicas mercantes. E as repúblicas mercantes são as casas, né? Então assim, todo mundo joga com o feudalismo. Hoje eu vou fazer a nossa campanha, ela vai ser focada em república mercante. Então, nós vamos iniciar nesse terreno aqui, nesse décimo. E aí a gente vai evoluir para uma república mercante. E essa república mercante vai seguir até a conquista. O objetivo nosso aqui é tentar conquistar a Inglaterra. E isso vai um bocadinho de tempo. Bom, vamos lá. Estou ajustando aqui meu timer, né? Porque acaba muito... Acabou passando muito do tempo. Bom, vamos lá. Vamos mudar aqui o Hooli Designer. Esses bigodinhos aqui são bonitos demais, né? Aê! Tá bom. Vamos mudar aqui. Aqui? Não. Bom. Se eu mudar tudo isso aqui, assim, lascado, né? A gente vai gastar meia hora só fazendo... Bom, aqui vamos mudar isso aqui para um azul, um laranja. Azul. Ótimo. Isso aqui. Beleza. Atributos. Bom, nos atributos, a educação é bem importante. O que a gente vai fazer? Vamos botar uma educação aqui. De um... Esqueleto... É... Tactician. Que é, ou seja, Martial. Que a gente vai conquistar. Então a gente tem que ter Martial para conquistar. Vamos lá. Martial. Aí Traits. Bom, eu gosto de usar o Trait... Quick. Porque ele dá mais 3 em tudo. Opa, eu botei aqui Quick e Strong. É, não dá. Olha a idade, 83 anos. Tá morto já, né? Não, não dá. Aqui a gente já tá com 43. Aí... Precisamos colocar alguns Traits negativos aqui, né? Vamos lá. Vamos ver. Estressado. Estressado. É. Estress. Vai para 29 anos. Isso aí. Bem, estressado. Munda de não. A gente não pode pôr muita coisa na mesma linha, que senão fica ruim. Bom. Aqui ele tá com 29 anos. Tá uma idade boa. Nossa diplomacia tá 8. Marshall 14. Stewardship 8. Vai fazer diferença. Vamos ver se a gente muda isso aqui. Fertilidade. Fertilidade aumenta um pouquinho. Não. A gente vai botar um Trait pra isso. Bom. Vamos aumentar um pouquinho a diplomacia aqui. Vamos mudar o nome. O nome vai ser o... Fábio. Da dinastia... Rizão... Riz. De... Rizão... Riz. De... Irlandês. Bom. Vamos lá. Então qual que vai ser a nossa estratégia? Nossa estratégia vai ser... Vamos lá. Aí. Começou. A nossa estratégia vai ser o seguinte. A gente vai conquistar... Esse condado. Esse condado. Tentar conquistar esses dois condados. Enquanto a gente vai fazendo os upgrades. De cidade. Aqui do... Da nossa cidade principal. Quando a gente fizer isso. A gente... Vai poder migrar. Para uma república. Então vamos lá. Primeira coisa. Foco. Então a gente vai botar foco família. Para aumentar a fertilidade. Aumenta a diplomacia. E aumenta a saúde. Tudo que combate o que a gente colocou negativo. Vamos lá. Bom. O segundo ponto aqui. É a ambição. Nossa ambição vai ser... Se casar. Ok. Inclusive a gente já vai procurar uma esposa aqui. Ela tem que ter um bom stewardship. Bom. Vamos ver essa aqui. Essa aqui tem um... Essa aqui tem 10. Hum. Essa aqui... Essa também é boa. Ó. Greed. Muito boa. Aumenta a taxa. Multipide. Não é... Brave. Excelente essa aqui. Hum. E vai dar uma aliança para a gente. Aqui ó. Ótimo. Vamos de novo. Essa aqui. Lombardi. Frankish. Greek. Isso aqui é uma boa. Vamos botar para casar. Ok. Vamos botar os conselheiros. Esse mano aqui. Já vamos botar para fabricar um clan aqui. Demora. Marshall. Que é o que cuida dos militares. Já vamos mandar treinar tropas. Steward. Que é o cara do dinheiro. Já vamos mandar... Fazer o... O Legend. Que é buscar... Pessoas para fazer raid. Bom. O Spy Master. Vai procurar tecnologia. Por enquanto. O único lugar que tem tecnologia aqui. No coração do Império Bizantino. E... O Court Chaplin. Ele vai melhorar... O nosso relacionamento... Do nosso clérigo com a gente. Por que ó. O nosso clérigo hoje. Ele gosta muito do Papa. Então ele paga as taxas. Pro Papa. E não pra nós. Então ele mora na nossa casa. Trata a nossa casa. E dá dinheiro pro Papa. Foda né. Uma coisa que a gente não quer. A gente vai mudar isso aí. Bom. A gente vai mudar aqui esse nome. Vou botar isso aqui como... Opa. Mexi no... Mars aqui. Vamos mudar o nome aqui pra... Morada do Rizão. Vai lá. Bom. Vamos dar um play aqui. Ok. Casamos. Vamos ganhar prestígio. E ganhamos uma aliança né. Nós temos... Hoje quatro aliados. Mas são tudo... Os bunda suja. Que não dá... Não dá nada pra nós. Vamos lá. Casamos. Agora a gente tem que pegar outra ambição que é... Ter um filho. Ok. Como o nosso foco é família. Isso vai dar uma... Uma boa vantagem pra nós. Nós estamos fazendo... Aqui vamos... Vim mudar a lei. A gente precisa chegar aqui em... Absolute Tribal Organization. Então... Nós vamos aumentar aqui ó. As leis. Isso vai demorar um pouco. Então olha. Você vê que a próxima só vai ser em 174. Daqui 5 anos. Então a gente vai demorar 5, 10, 15, 20 anos. Pra conseguir... Montar a república. Vamos lá. E a gente tá fazendo um dinheirinho micho aqui. Mas... Tá. Tá fazendo. Tribo. Com um condado só. Não ganha... Pontos de... De tecnologia. Nosso leve hoje é de 4... De 516. É... Não tá bom. Mas também não tá ruim. Vamos olhar esse mano aqui. Bom. Já tem dois aliados. Puta que pariu. Olha lá. Já tem um aliado aqui. E esse aqui... Não tem. Então vamos trocar... O nosso... Causos Bellis pra cá. E ele tá... 8% ao ano. De chance de conseguir o Causos Bellis. Opa. Aqui. Vamos lá. Vamos aumentar a velocidade. Opa. Olha. O cara conseguiu melhorar a opinião do nosso... Bispo com a gente. Opa. Nossa esposa tá grávida. Ok. Tomou uma... Bicharia, né? Bicharia mesmo. Aqui. A gente precisa dar 4 levels de upgrade aqui pra Market Village. Que é onde dá... Opa. Tivemos o filho. Show. Nosso herdeiro... Nosso herdeiro... Ó. Longe, hein? Vamos voltar aqui. Ok. Vamos deixar rodar. Vamos pegar uma ambição... Ter uma filha. Opa. Ganhamos pontos militares. Ganhamos mais pontos militares. Olha. Bacana. Nós podemos agora... Fazer nada. Aqui não dá pra atualizar nenhum dos dois. Bom. A gente tá na velocidade máxima. Que é o... Tem que aguardar mesmo. Não tem muito o que fazer. Vamos ver. Não, não causou. Opa. Esposa grávida de novo. Ahn. Bom. Esse cara aqui, ele tem... Ó. Tem 376 de routine. Prestígio negativaço. Mas o ponto é... É 300 de um. É 300 de outro. Não vai ver. Opa. Foi uma filha. Fechou. Vai se chamar Beatriz. Ok. Vamos ver outra ambição pra nós aqui. Ser o rei. Vamos ver se aqui é uma ambição. Que é mil de prestígio. Tá. He's on his. Opa. Conseguimos o Causo Beres. Vamos usar. Claro. Vamos dar uma olhada aqui. Ah. Sem nenhum aliado. Ótimo. Hum... Militar. Hum... Aqui. 572. 516. Puta merda. Ele tem melhor que a gente. A gente. Bom. Vamos pegar uma grana aqui com os judeus. A gente pode usar esse dinheiro pra dar o upgrade aqui. Ou pra aumentar. Tá. Bom. Deixa eu ver. Acho que se eu aumentar esse routine aqui. Vai dar mais 5%. Aqui de certa forma. Militia Quarters e Barracks. Não. Tem que ser esse aqui. Vamos dar upgrade nesse cara aqui. E aqui na cidade. A gente dá no Market Village. Ok. Hum... Vamos ver. Opa. Vamos ver. Excelente. Conseguimos reduzir a vantagem nossa sobre o Papa. A desvantagem, né? Nossa sobre o Papa. Hum... 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 Bom... History... 1516. 1516. Tá. Vamos lá. Esse cara, a gente tem que atacar ele antes de fazer algum aliado. Ok. Market Town foi construído. Ótimo. Será que eu consigo arrancar o título desse cara? Revoke Title. O curso prestígio. Hum... O curso prestígio. Hum... Opinião vai custar... 25 de prestígio Gente, não tem outros vassalos Vamos fazer isso Ok Ok, tiramos O título Tá, tá errado, mas por que eu fiz isso? Porque A gente vai Aqui, tá vendo? Vai dar um militia quarters pra nós E a gente vai poder usar tropas Isso aqui pra usar como tropas Vamos ver se ele continua sem aliados Ótimo, continua 574 Vamos ver A gente, ó 843, viu? Então E vai pra 1041 Beleza que a gente não tá coletando taxa e tudo mais Mas é uma sacada pra gente poder dar um boost Na nossa Na nossa Na nossa Condição aqui, né? Vamos declarar a guerra Vamos clamar Ok Pausa Aí ele já O cara já veio pra cima Já vamos dar um Um up aqui Opa, peraí Pronto Já fomos pra cima Os defensores tentaram Olha lá Tomou Tomou Tomo invadindo Vamos ver se a gente consegue o terceiro nível Aí conseguimos 100% Ah, ó Linha harmonia Nananã O cara desistiu Ok Perfeito Tomamos Agora Agora é nosso Pronto Nós temos um título Que a gente pode criar Mas a gente não vai criar ainda Porque nós temos Demesia até 5 Ou seja Vamos aproveitar Vamos ver Esse cara tá sem aliado, tá? Então vamos Criar um clan aqui Ah, a gente pode criar um título de duque, né? Vamos ver o de jure Qual que é o de jure aqui? Ah, esse é o duque Esse cara todo aqui Bom, vamos ver como é que a gente tá agora Mil Vamos dar um desse Velho A gente tem mil e quarenta e um Aqui Ah, bispo de não sei o que Porque ele também não gosta da gente Ah, ele já tem barraques dois Churchtown dois Hum Ótimo Vamos dar um strip No título desse cara também Ah, cadê? Não Aqui Revoke title Já era A gente vai perder prestígio Sem problemas Ok Perdemos prestígio Mas aí Bom É Conquistamos Botamos pra fazer aqui A gente ainda tem mais um Demesley Mas por que que eu fiz isso? Pra aumentar O nosso Ó Mil cento e setenta e nove Agora vamos esperar Um pouquinho Por que que a gente conquistar algumas coisas aqui A gente Bota de volta Bota de volta Os pastores Os bispos Aqui Opa Ó Perdemos o trato O trade de estressado Ó que legal Então é uma boa Você vai lá Pega estressado Tal New administration Receita de concrete Não dá dinheiro nenhum Mas já tá fazendo 1.15 Ah Falando na cana Chegou na Nossa Bom Tá recuperando Aqui né Aqui também O leve Tá recuperando Tudo tá recuperando Ah Ó 50% Continuamos aqui 1.495 Ó que coisa linda Ótimo Family Vamos esperar um pouco Enquanto a gente Opa Filho Tá Bom Quem vai cuidar do nosso filho Vai ser A gente Arranque Aqui ó Nós mesmos Vamos cuidar do nosso filho A gente quer treinar ele Ok Ó lá O Ferris no longer Chancellor Morreu Vamos ver se a gente Encontra um Chancellor Melhor dessa vez né Opa 14 Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada Como é que tá Zero alianças Zero alianças Uma aliança Hum Será que aqui Vamos tentar tratar O que não tem né Aqui Vamos ver 14% Quem sabe a gente Não Não dá sorte Aqui E já consegue Give him patronage Warproud Ok Bom Vamos lá Cardinal Ganhou uma cena Tá Ó Nosso conhecimento Em Em si Já aumentou Em 1 Legal A esposa ficou grávida Outra vez Bacana Agora Vamos torcer pra Conseguir vir um claim logo Pra gente tomar mais um pouco Porque aproveitar o começo do jogo Que nós somos É Como é que posso falar Tá todo mundo novo E a gente tá com mil e poucas tropas Isso é Opa Aí pegou o Trace Destressado de novo Bom Vamos esperar um pouco Vamos ver o que tá Opa Mais uma filha Dorian Ok O que tá rolando Ah Tá Ó Como a gente tá num long type Você não faz dinheiro aqui com esses caras Tá vendo Mas vamos lá A nossa filha pode ser educated com o nosso Quero que ela seja educada aqui ó Com o nosso steward Opa O cardinal Pra cinquenta por cento de reinforce Vamos torcer pra Ah Ele morreu Nosso marshal Ah Mas ele também já era bem velhinho né Bom É ruim esse marshal aqui Bom Vamos botar ele pra treinar tropas aqui Mas ruim 300 pontos de prestígio A gente não vai investir em mais nada Porque Eu vou explicar pra vocês Quando a gente transformar isso aqui em república A capital da república Ela é rotatória Então A gente tem que investir no que é nosso Então eu vou explicar depois Como é que funciona isso aqui No que é No que não é rotatório né Ah Ok Cine call Beleza Esperar mais alguns minutos Se por acaso a gente não Não der nada A gente vai dar como concluído esse capítulo Opa Mais cinquenta por cento de leve De novo Porra mano Ah lá 1289 Podia Opa O cara tá O cara tá indo pra uma briga aqui É Ah Ok Bom Agora vamos Vamos aguardar aqui Vamos ver se será que ele vai Ixi 298 tropas Seria bom se a gente Fizesse ter mais de um né Bom Vamos lá Puta merda hein bicho Que demora pra fazer um claim Ah 14% No Essa é a diferença do Crusaders Kings Né Pro Europa No Europa Você tem um tempo lá E ele faz o claim No Crusaders ele tem um percentual de chance De fazer o claim Essa é a grande merda né Você pode dar sorte Ou dar um puta de um azar Vamos esperar Vamos esperar mais alguns meses do jogo Vamos ver Henrique que é o de diplomacia Sim O de diplomacia Diplomacia é importante pra uma pessoa que Vai cuidar do reino Ótimo Bom Tô achando que não vai ser esse ano aqui Que vai dar hein Family First Deixa eu ver a gente já tá com o Henrique Bom galera É isso aí Vamos encerrar esse episódio por aqui Nós conseguimos Conquistar A morada do Rizão E Conseguimos conquistar Vamos colocar aqui o Opa Outro filho Bacana Vamos colocar aqui o O lugar onde eu morei A boa parte da minha vida Vamos botar aqui ó Ô caramba Isso aqui tá um Tá bugado Isso aqui Opa Pausa Conseguimos o claim Ótimo A gente vai encerrar o episódio depois hein Vamos tomar Nenhum aliado Ótimo Declare war Ok Pausou Vamos levantar o leve Ótimo Excelente Perfeito Vamos colocar nosso Chanceler já Pra fabricar Aqui Vamos ver como é que tá o Siege Ixi Lindo Ó Show de bola Ah Run away Peraí Brave Vamos tentar Quem sabe a gente lhe dá Chance de pegar o Trade Brave Mas não deu Ah Ok Conseguimos baixar Aqui o Papa Ótimo Ótimo Quem que morreu? Ah o Spy Master Bem a gente tá ruim aqui de De Kurt Master Vamos pedir um nobre pra se apresentar Kurt Mais um Mais um Aí vamos ver se veio alguma coisa boa Veio Ó Ótimo Aqui Vamos lá tentar pegar a tecnologia daqui de quente Perfeito Ok Vamos dar um Offer Peace Offer Peace Enforce Demand Yes Ok Conquistamos Deixa eu ver Tá Vamos Baixar esses Leves Agora a gente tem mais uma Igreja E cinco Não vamos mudar Enforce aqui Tá Porque a gente já tem Aqui Rod Army Vamos mudar aqui Jardim Elba Que é onde eu morava E aqui vai ser o Que erasmo Que é onde eu moro hoje Depois a gente Nas próximas séries É como essa aqui é uma série do Rizão Flix Ela já Quando você começar a assistir ela Ela já vai tá inteirinha gravada Então você não vai conseguir Interagir comigo Mas Na próxima série de Crusaders Kings A gente vai ter Uma interação um pouco maior É isso aí galera Valeu Grande abraço E até o próximo episódio De Crusaders Kings 2 Morada do Rizão E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio